Olá, muito bom dia! Eu sou Carla Batier, hoje é terça-feira, 18 de junho. A partir de agora, estamos juntos no Brasil em Dia, com muita informação e serviço para você. Confira os destaques desta edição. Governo lança hoje Plano Safra com 10 bilhões de reais para o crédito rural. O foco são pequenos e médios produtores. Na Câmara, Comissão Especial da Nova Previdência começa a fase de debates. Imigração japonesa no Brasil completa hoje 111 anos. Fique com a gente, o Brasil em Dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos. Estamos ao vivo também pelas nossas redes sociais. O governo federal lança hoje o Plano Safra com 10 bilhões de reais para o crédito rural. Vamos então até o Palácio do Planalto conversar com a repórter Luana Karen, que tem as informações para a gente. Luana, hoje o dia é de agenda cheia, né? Bom dia para você. É isso mesmo, Carla. Bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na TV Brasil. O presidente Jair Bolsonaro vai participar dessa cerimônia de lançamento do Plano Safra 2019-2020. No total, são 225 bilhões de reais para a agricultura brasileira, além do crédito suplementar de 10 bilhões de reais. Segundo o Ministério da Agricultura, nos últimos anos, a produção nacional cresceu mais de 300%. Ontem, em um encontro de líderes do agronegócio, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, disse que a ideia é oferecer o acesso ao crédito a um número maior de pessoas. Vamos ver. Nós vamos privilegiar ou focar mais naqueles, no número maior de produtores para pegar esse plano safra. Não é que nós vamos discriminar os maiores. Os maiores nós vamos dar outras opções para que eles também tenham recursos mais baratos, mais compatíveis com a nossa atividade agropecuária. Mas nós vamos deixar, vamos dizer assim, com que os pequenos e os médios tenham mais acesso a esse crédito que nem sempre tiveram. Antes do lançamento do Plano Safra, o presidente Jair Bolsonaro participa aqui no Palácio do Planalto da 14ª reunião do Conselho de Governo, grupo formado por todos os 22 ministros de Estado. O presidente realiza esses encontros periodicamente para avaliar medidas em andamento no governo. E ainda hoje, no final do dia, o presidente Bolsonaro sanciona a lei de combate as fraudes previdenciárias. A expectativa do governo é de que a medida gere uma economia de quase 10 bilhões de reais só nos primeiros 12 meses de vigência, com a revisão criteriosa de processos onde há indícios de irregularidades no INSS. Carla? Obrigada, Luana. Bom trabalho aí para você. Gustavo Montesano é o novo presidente do BNDES. Ele entra no lugar do economista Joaquim Levy, que pediu demissão no fim de semana. Montesano é o atual secretário especial adjunto de desestatização do Ministério da Economia. E a gente vai conversar agora, vai saber agora como vai ser o dia no Congresso Nacional. Tem previdência na Câmara, decreto das armas no Senado. Vamos então conversar com a Selma Dias, que está acompanhando tudo por lá. Oi, Selma, terça-feira vai ser bem movimentada por aí também, né? Bom dia. Oi, Carla. Bom dia a você e a todos. Olha, ainda não começou a sessão que vai dar início ao debate do relatório da Previdência apresentado pelo deputado Samuel Moreira. 19 parlamentares já registraram presença em painel. Quando esse número chegar aí a 25, a sessão deve começar. 150 deputados até o momento se inscreveram para falar. Os membros da comissão vão ter 15 minutos e os não membros 10 minutos. Como foi feito um acordo ali de não obstrução, todos os deputados inscritos vão poder usar a palavra. Então, a sessão de hoje certamente não será suficiente para concluir essa fase de discussão. Possivelmente, ela continuará amanhã. Caberá, então, ao presidente da comissão, o deputado Marcelo Ramos, concluir essa fase de discussão e marcar também uma data para a votação. No Senado, os parlamentares, hoje à tarde, vão se reunir em plenário para decidir se vão manter ou derrubar os decretos que tratam da posse e do porte de armas de fogo, alguns decretos que foram assinados em janeiro e maio pelo presidente Jair Bolsonaro. Ele, inclusive, vem fazendo aí uma campanha nas redes sociais pedindo para que os senadores mantenham as regras que foram estabelecidas no documento. Depois disso, esse assunto vai vir ainda para análise aqui da Câmara dos Deputados. Hoje, o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, vai estar aqui na Comissão de Constituição e Justiça. Ele foi convocado e falará, então, aos deputados sobre a flexibilização das armas. Essas são as informações aqui do Congresso. Carla, eu volto com você. Obrigada, Selma, pela sua participação. O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes, e a Delegação Brasileira participaram hoje em Paris de uma reunião com o secretário-geral da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. O Brasil está cumprindo uma série de requisitos para fazer parte do grupo e, segundo o ministro, o país está bem encaminhado nesse sentido. E ontem, ainda em Paris, o ministro Marcos Pontes representou o governo brasileiro na maior feira mundial do setor aeronáutico. Um show aéreo e manobras de tirar o fôlego marcaram o início do maior evento aeronáutico do mundo. A Cidade Luz é sede da feira Paris Air Show, em que profissionais da área e apaixonados por aviação podem conferir o que há de mais moderno no setor aeroespacial. A inauguração do evento contou com a presença do presidente francês, Emmanuel Macron. Representando o Brasil em visita oficial a Paris, o ministro Marcos Pontes também participou da feira. O lado dos gestores pensando em possíveis parcerias com o Brasil e do lado do desenvolvimento é interessante notar o que a gente precisa fazer ali no Brasil para acompanhar todo esse movimento no planeta. O Brasil também está presente no Paris Air Show. A Embraer conta com uma ampla área de exposição, com aeronaves de última geração, além de um pavilhão dedicado à história da empresa que há meio século atua na indústria da aviação. Durante o evento, a Agência Espacial Brasileira, o Centro Nacional de Estudos Espaciais da França e representantes de cerca de 20 outros países assinaram uma declaração de interesses. O objetivo do documento é estreitar os laços entre os países sobre assuntos aeroespaciais. O acordo vai permitir, por exemplo, estudos conjuntos sobre mudanças climáticas. É uma oportunidade muito interessante que os países têm de se juntarem para prover informações que são muito importantes para nós entendermos o que acontece no nosso clima, não só no nosso país, porque o clima não tem fronteiras, ele ultrapassa as fronteiras, mas em toda a nossa região, região do Atlântico Sul, as influências que nós temos também do clima antártico, tudo o que acontece na região da Amazônia. Isso é muito importante não só para o Brasil, mas para toda a América do Sul, para o mundo como um todo. O presidente Jair Bolsonaro vetou a regulamentação da franquia de bagagem, que estava na medida provisória que autorizou até 100% do capital estrangeiro em companhias aéreas. Segundo o governo, o veto se deu, entre outros motivos, por razões de interesse público, pois vai gerar mais concorrência no mercado com a chegada de pequenas companhias. E o aeroporto Santos Dumont terá a pista principal reformada. Vamos então até o Rio de Janeiro conversar com a Alessandra Lago, que tem os detalhes para a gente. Oi, Alessandra, bom dia. De que forma essas obras vão impactar na vida dos passageiros? Oi, Carla, bom dia. Apesar da manutenção da pista principal entre os dias 12 de agosto e 12 de setembro, o aeroporto Santos Dumont vai operar normalmente. Os pousos e decolagens vão ser feitos na pista auxiliar. Os serviços no terminal, como lojas e restaurantes, também seguem funcionando. Como a pista auxiliar não comporta alguns tipos de aeronave maiores, caso haja alguma mudança, as companhias aéreas devem informar os passageiros. A pista principal vai ser pavimentada com uma camada porosa de atrito, que melhora a performance do pouso das aeronaves e o escoamento de água nos dias de chuva. A manutenção é importante para manter as condições de segurança. A camada porosa de atrito tem durabilidade de 10 anos e a última manutenção foi em 2009 e, na época, o aeroporto operou na pista auxiliar. Carla. Muito obrigada, Alessandra, pela sua participação. E hoje é celebrado o Dia Nacional da Imigração Japonesa, data que marca a chegada do primeiro navio de japoneses ao Brasil, o Kasato Maru. A gente vai agora até a cidade de São Paulo, onde fica a maior concentração de japoneses fora do Japão, conversar com o nosso repórter Dimas Soldi, que tem as informações para a gente. Oi, Dimas, bom dia para você. Bom dia, Carla. Bom dia para todo mundo. Olha, eu estou me sentindo aqui no Japão, viu? Estou no bairro da Liberdade, no centro de São Paulo, o bairro que marca a presença japonesa no Brasil. Aqui o Japão está representado em todos os detalhes. Na rua, nessas luminárias, na arquitetura, no rosto das pessoas que passam por aqui e também no comércio. Tem várias lojinhas por aqui, lojinhas como essa aqui, cheias de produtos do Japão. Tem muita presença japonesa aqui. O primeiro navio com imigrantes japoneses chegou no Porto de Santos há 111 anos, em 1908, com 781 imigrantes. Na época, a maioria veio para trabalhar nas lavouras de café e marcou presença em muitas cidades do interior de São Paulo e do Paraná. Até os anos 50, quase 250 mil imigrantes japoneses tinham vindo para o Brasil. Hoje, a comunidade, incluindo os descendentes, chega a 1 milhão e 600 mil pessoas. Mais de 300 mil vivem aqui na capital paulista e muitos aqui no bairro da Liberdade. Por isso, é sempre bom passar por aqui, ver um pouquinho dessa parte do Japão aqui no Brasil, sentir um pouquinho desse clima. Fica o convite para todo mundo e para você também, Carla. Tá certo, Dimas. Eu não conheço ainda, pretendo um dia conhecer. Muito obrigada. Bom trabalho aí para você. Até mais. Hora de saber como fica o tempo em algumas capitais. Vamos então ao nosso mapa? Olha só, em Boa Vista, nós temos pancadas de chuva. Em Salvador, chuvas isoladas. Em Cuiabá, temos predomínio de sol. Em Vitória, o céu está parcialmente nublado. E em Florianópolis, faz sol no dia de hoje. Vamos agora às temperaturas mínimas e máximas. Olha só, Brasília. O resultado da primeira chamada do segundo semestre do ProUni, o programa Universidade para Todos, sai hoje. A lista com os candidatos contemplados vai estar no site do programa a partir das 3 da tarde. Os estudantes terão até o dia 25 deste mês para confirmar as informações com as instituições de ensino. O resultado da segunda chamada será divulgado no dia 2 de julho. Mais informações no site do ProUni. E a bola na Copa América vai rolar até o dia 7 de julho aqui no Brasil. E para orientar os torcedores, foi lançado um guia. Além de informações sobre a competição, é possível também encontrar dicas de turismo. Este grupo de chilenos veio ao Brasil para ver os Jogos da Copa América e aproveitou para passear no mercado municipal de São Paulo. Chegamos sábado. Vamos amanhã para Salvador. Ficamos lá até sábado. Depois, Rio de Janeiro. O Mercadão está no Guia do Torcedor da Copa América, juntamente com outras atrações turísticas e dicas para degustar os sabores brasileiros, como o famoso sanduíche de mortadela. É muito bom, vale a pena. Muito para São Paulo. Tem que passar por aqui? Esse lugar vale a pena? Vale muito, tem que vir sim. O guia traz informações sobre as cinco cidades-sede, São Paulo, Rio, Porto Alegre, Belo Horizonte e Salvador. E tem orientações sobre itens proibidos e comportamento dos torcedores nos estádios. Nos estádios, nada de entrar com garrafas, copos, líquidos ou comida. Objetos cortantes, bandeiras com mais de dois metros, instrumentos musicais e fogos de artifício também são proibidos. No guia também estão informações como documentação para turistas e o que fazer em caso de emergência. Ele está disponível em português, inglês e espanhol na página rededosporte.gov.br. Tudo para garantir a festa nos estádios. Brasil um dia termina aqui, nos acompanhe também pelas nossas redes sociais. Hoje tem Brasil em campo, no masculino e no feminino, então bom jogo para todo mundo. Uma ótima terça, a gente se despede com imagens do hasteamento da bandeira, agora há pouco, lá no Palácio do Planalto. Até amanhã. Tchau! 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 Tchau!